E aí, galera, os carinhos e amigas, aqui quem fala é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu sou o Lucky Japonês E hoje eu tô aqui com o Paquetrinha, o Chinês Opa, Luckyzão, tudo bom? Paquetrinha, é assim que fala o chinês? É assim mesmo, pastel de flango Galera, se você gosta do vídeo de como treinar o seu dragão, já vai deixando aquela voadorinha no lequinho E se inscreve no canal pra receber as notificações E me segue também nas redes sociais, Twitter, Facebook, especial o Instagram Onde eu posto foto maravilhosa, onde eu tô parecendo um modelo e um ator de Hollywood Eu acredito claramente nas suas palavras Obrigado, Paquetrinha, você é muito bom, você é muito legal, Paquetrinha Enfim, gente, me segue, é importante porque eu tô postando stories lá também no Instagram E vou fazer sorteios, então me segue no Insta pra não perder nada, beleza? É muito importante, o link tá na descrição do vídeo, não tem motivo nenhum pra você não me seguir Gente, no último episódio a gente fez esse dragão de bronze aqui, ó, sapequinha Na verdade é uma menina, então é sapequinha, lindinha e maravilhosinha Né, Paquetrinha? Isso aí, meu irmão Paquetrinha, pra começar, qual a lição aqui? Eu sou o lobo alfa, não sou? Sim Mas aí que tá Quando o lobo alfa não está virado como o lobo, o lobo beta tem que virar humano Ah, humano? Sim Beleza Porque é humano Quando você vira, mostra um rinoceronte Sério? Transforma em lobisomem Vai, vou virar lobisomem Tu tá sem rinoceronte, olha teu peito O rinoceronte É, só quando você bota pra fora Enfim, galera, então eu tô pensando em me colocar o nome Do nosso dragãozinho, da nossa dagoa De Bete Boa ideia O que você acha? Porque eu já assisti Riverdale E no Riverdale o nome da menininha que eu amo muito E que um dia eu quero conhecer é Bete No Riverdale Aham Pra quem não sabe, o que é Riverdale? Pra quem entra? É uma série de TV É uma série de TV? Aham Não é do Netflix? É, da Netflix Então como é que é uma série de TV? Ela É, é verdade Bem pensada Meu Deus do céu O cara não sabe explicar nada Galera, Riverdale é uma série do Netflix Então, tipo assim É uma série que eu não sei É de quê? Paquetra de terror? É de... É, tá entrando pro clima de terror Mas é mais investigação Romance E suspense Meu Deus do céu Que o Paquetra adora O Paquetra adora essas coisas de romance O Paquetra quer ser um grande Galanteador Mas não consegue No fundo, no fundo Essa é a verdade Né, Paquetra? Só nos meus filhos Que eu me imagino Um grande galanteador Ai, tá tudo bem E aquela garota lá da igreja Te respondeu? Verdade, né? Ainda nada, Loki Ainda nada Estamos na esperança Paquetra Eu e a comunidade aqui A família que assiste os vídeos Estamos na esperança Que você será respondido E será recompensado com Um beijinho Mas já que não tem agora Vai treinando aqui com a minha dragoa Tô sonhando aqui já Já tô sonhando Olha lá Tá até abrindo a boquinha Meu Deus, Paquetra Tô sonhando Caramba Tu nunca viu bafo de dragão, não? Quando a pessoa fala Nossa, tá com bafo de dragão Eu já vi o bafo do meu cachorro Só que foi um dia Que ele tava normal Olhando pra mim Meio estranho Com a cabeça pra trás E ele me deu um beijo na minha boca E você gostou? Um ceninho Bom, eu fui lavar minha boca depois Mas eu vou ter que derramar o que dele por mim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Só o Paquetrinha pra fazer as suas angineiras Bom, galera A minha ideia é fazer uma jaula Pra nossa dragoa Bet Eu não sei se vai ser Bet Comenta aqui embaixo se você tem um outro nome Mas Vai ser Bet Oxi O que é isso? Eu tô com o dragão, Paquetra Se eu morrer por causa do dragão Nossa, se eu morrer Eu vou ficar muito puto, velho Muito puto Puto, velho Ah, apareceu os novos feitiços Graças a Deus Ótimo Cadê? Teste-me, teste-me Ah, agora apareceu Matou Ah, não, tá zoando Matou Ah, não, tá zoando E eu não tô louco Ele foi conhecer o Papai do Céu Galera Galera Caraca, a Bet Morreu, velho Paquetrinha tá péssimo Conta dos dragões, Paquetra Mano, a gente tá muito ruim na criação A gente é um ótimo Um horrível pai A gente é um bom lobisomem mago Mas não é muito bom Como pai de dragões E essa série se chama Como treinar seu dragão E a gente não tá treinando Nem nada, Paquetra Já já vai se chamar Como matar seu dragão Vai ser isso aí, meu Como matar seu dragão Coloca em game, Paquetrinha Mano, pelo amor de Deus, velho Eu fui usar a porcaria do Do Qual foi, mano? O feitiço que eu usei, velho Apareceu os novos feitiços Pelo menos, Paquetra Nem tudo tá ruim Já apareceu? Apareceu Então, bora Descobri Calma, calma, calma Tá, ó Eu tinha feito o livro Só que não tinha aparecido Eu tinha feito três livros O primeiro e o segundo Eu já tinha conseguido funcionar Só que O que acontece? Teve um dia que eu entrei Tava sem o livro do segundo Então eu não consegui usar As mais leis do volume 2 Mas o volume 3 Eu nunca tinha feito Tipo, funcionar Teoricamente Porque se eu olhar aqui No volume 3 Tinha aqui, ó Arestus Magneto Ascendio Herbivorous Flame Freeze E Patromo Charge Então eu não tinha conseguido Fazer funcionar Mas agora apareceu ali Pra mim as opções Lá no canto esquerdo Lá embaixo As opções Herbífocos Eu não sei o que faz Ó É tipo um Bonimil, Paquetra Que verdade Ó É tipo isso Ah, mas é uma magia É bem merda, né? Bem cagada Fala a verdade É verdade E você tá no volume 3, Paquetra Pra que você tá no volume 3? Verdade Deve estar no 1 No 1, exatamente Eu queria no volume 3 Se o que? Taca a bola de fogo Fazer Mano, para de mandar Lingard Leviosa Pelo amor de Deus Eu tô testando o meu poder Não, você só tá testando Uma magia que é chata Pra caramba Toda hora Tá bom Então testa em mim Não, ó Esse aqui Já percebi que é o Herbífocos Que cresce planta Tem esse Flame Fringe Shireme Que eu não faço a menor ideia O que faz Causou alguma coisa? Não Não sei também o que causa Parece tipo Fogo congelante E charmoso Só isso? Seria a tradução da palavra Peraí Esse aqui não é o Billy não, né? Não Tá com meio coração também Cadê? Não, não O Billy tá ali dentro A gente esqueceu Que o Billy tá dentro Da negócio Paqueta, para de conversar Com a garota no Whatsapp Paqueta, por favor Eu não tô É que na verdade Eu tô fazendo outra coisa Fazendo o que? Eu tô pensando Como é que a gente Vai pegar outro dragão agora? Paqueta, eu tô tentando Me distrair Usando as magias E você tá tentando Me lembrar de novo Desse ocasião Desculpe Desculpe, desculpe Beleza Esse efeitiço aqui Eu não sei o que faz Flame Fringe Shireme Tipo, eu tô usando aqui E não faço a melhor ideia Se vocês souberem Comenta aqui embaixo O Patronus Teoricamente teria que sair Um Patronus, né? Tá ligado? Expectam Patronus Mas não sai nada Esse aí a gente conhece Calma O que mais que apareceu Novo? Areste ou Momento? Fez alguma coisa Esse aí? Isso me deixou Com resistência Areste ou Momento Serve pra quê? Eu lembro de o Do Snape Ter feito esse feitiço No livro Príncipe Mestiço Deixa eu ver Areste ou Momento Usado para Diminuir a velocidade Ah, já sei Na verdade não Eu tô falando Muita bosta E asneira O Areste ou Momento É o poder Que o Dumbledore Usa Quando o Harry Cai da vassoura Então vamos fazer Um famoso bagulho aqui Paqueta Você consegue jogar Ligar de Leviathan Você mesmo? Consigo Vai Tá difícil aí Deixa eu ver se pega assim Pegou não Tá difícil Ó, hoje o feitiço Não tá sendo pela culatra, né? Só porque a gente tá afim Enfim Eu vou jogar em você Pra fazer o teste Vingar de Leviossa Só que tem que ser rápido Vingar de Leviossa Mais um Pra você voar Altão Calma Fica tranquilo Isso aqui é apenas um teste Espero não ter medo de altura Vai logo Cadê? Cadê a magia? Areste, um momento Ah, eu não consegui usar Calma, de novo Calma É que tipo assim Teoricamente você não vai cair Tipo rápido, tá ligado? Você não vai tomar dano de queda Teoricamente Entendo Seria isso, feitiço Vai jogando mais Jogar mais Vou jogar mais Vai mais Vai mais Vou jogar bem mais Vai Acabou Não vai mais Vai, vai Ares, um momento Morri Vai de novo Não funcionou muito bem Não funcionou muito bem A gente pode ter uma outra ideia Pega esse aqui Vem cá, vem cá, vem cá Pega aqui os blocos Sim Sobe Vai subindo Vai Faz uma torre Isso, isso, isso Beleza Fica paradinho aí agora Fica parado Pegou em você? Pegou na resistência Então pula agora Perdei nenhuma vida É isso que acontece O Ares do Momento Só que no Harry Potter Teoricamente Você meio que cai devagar Mas eu acho que seria difícil Fazer isso aqui no Mine Tá ligado? É É o Lengar de Levioso Tenho que fazer certeza Tá, vamos ver outra Viu Vamos ver os outros Que aparecem no livro 3 Ares do Momento A gente já usou Tem um Ascendio Que eu não faço a menor ideia O que que faz Esse herbífocos Que a gente usou também Que a classe planta Causa Hum Esse Flame Freeze Eu acho que congela lava Cadê aquela lava Que a gente tinha Paquetra A gente tinha uma lava aqui Só que a gente acabou tampando Eu vou lá no Nether Testar essa magia Vamos lá O Nether tem lava pra caramba É verdade Vamos testar magia E aí a gente tem que ir depois Atrás de um dragão novo É, tem esse detalhe É, o detalhe Que você matou um dragão Como no Nether Está dando alguns problemas Técnicos no Minecraft Que eu não sei até agora Qual é o problema Paquetra Você está indo pra onde? Fechando o Nether? Está lacrando? Onde que você está? Ah, está aqui Eu já voltei, cara Já peguei até lava Já O cara está mais O cara está na Disney, velho Enfim, galera Botei aqui o bagulho da lava Pra gente tentar usar Esse Flame Frizen Pra ver o que acontece Porque está dizendo aqui Ó Ó Flame Frizen Causas fogo Barra lava Já entendi Tem nada a ver, mano Com lava Calma aí Deixa eu ver se é isso mesmo Não, não é isso não Pensei que ia queimar o item Não é isso Caraca Eu não sei o que esse Flame Frizen faz, mano Ele não faz nada Causa dano nenhum, velho Não faz nada? Nada Não faz nada Ó Tá dizendo aqui Que ele faz Causa fogo Barra lava Para Tiki Tiki O que é Tiki? Tiki Doze Stuck Indies Ningling Extint Burning Things E você que manja dos inglês Você deve entender Não, mas eu ó Tipo, eu não entendi, mano Eu não sei o que é Tiki E nem Stuck Tá ligado? São três palavras que eu não sei Vou morrer Tá E essa aqui Patronus Charming Conjura o player Patronus É Pra terminar com a mão Entidade poderosa Capaz Não sei o que Inspire na O Patronus Charming Sim Defende Não sei o que Por mobs Dementadores O Patronus Charming É realmente What we expect De um Patronus O problema Que não tem Dementadores, né Dementadores? É O que seria isso? Tá quieto Tá no Peaceful Vamos tentar colocar No Dificult Pra ver se aparece Algum mob Do Harry Potter A gente sempre joga Essa parada no Peaceful E nunca aparece Nenhum mob Assustador Eu acho que O Patronus vai ser usado Bem contra mobs Tipo, de aranha E tudo mais Que praticamente Ele vai me defender Tem um vampiro aí Será que vai me defender Com um vampiro? Não sei se ele vai reconhecer O vampiro como um mob Espero que sim Cuidado, Paquete Você pode ser mordido Eu tô tomando esse cuidado É verdade, Paquete A gente pode tentar Ser mordido Você quer? Não, não, não Eu quero, eu quero Eu quero virar lobisomem, vampiro Beleza Você vai matar ele, Paquete Ah, mano O cara fica usando isso Não mais, não mais Só se eu usar o bagulho Mas eu não vou conseguir Não matei, não morreu O seu bicho é forte, hein Me dá esse bagulho aqui É um dente de sabre Não, não é um dente de sabre não Esse bagulho é que se eu clicar Com o botão direito Ah lá Virei vampiro, Paquete Virou? Virei Estou com vampiro sanguinário Na minha veia Agora Eu sou um lobisomem Vampiro, Paquete E você me bateu Que agora eu vou virar um vampiro É Na verdade não foi eu que bati não Foi outro cara que bateu Cada vez que o vampiro me bate Bate fome Exatamente, mano Porque o vampiro é assim Ele suga teu sangue E suga toda a sua energia Vital Agora Tá aqui, ó Sanguinário e vampiriste Eu sou um lobisomem vampiro, Paquete Eu também aqui Tá mostrando Tô virando um vampiro sanguinário Mano Eu só fui botar no normal Já apareceu um monte de mob Então por isso que é interessante Colocar, galera Pra aparecer os mobs mesmo Eu vou usar o Lingar de Beose Nessa aranha Ai, não tá pegando Eu tô voando Por que que não pega nela? Pegou Caraca, ela subiu em cima da árvore Pertinha Paquete Por que que você usou em cima de mim, velho? Desculpe Eu também tô voando Para de usar o Lingar de Beose Esse aqui que matou o dragão Nunca mais vou usar Que é o Confrigo Não, o bicho matou o dragão, mano Sai daqui, aranha Nossa, aranha chata, velho Por isso que Por isso que eu não boto no normal, mano Esses mobs são muito chatos Ah, eu vou morrer, mano Olha lá Caraca, velho Isso apareceu um montão de mob Coloca tocha aí no bagulho, velho No mundo Pelo amor de Deus Eu quero testar o meu X-Pack de um patrono Pra ver se aparece algum bicho Por exemplo, sei lá Quando eu tô ameaçado Eu vi um patrono E me proteger Vamos ver se com zumbi eu consigo Tô colocando Ah, não vai, mano Ai, ai, ai Vou morrer Foi você que deu dano aqui agora, Paquetra? Eu não Não é um zumbi? Uh-huh O zumbi tomou dano do nada Ou foi o patrono? Caraca, o patrono tá dando dano O que que tá acontecendo? Morreu um montão de zumbi do meu lado Tipo, só porque eu usei o patrono Eu não sei É como se alguma alma estivesse me protegendo Mas eu não consigo enxergar ela Sou eu Sou eu Não, Paquetra Não é você, não É o Deus do Shiro Não, que Deus do Shiro? O quê? Sai, vampiro Já virei, já Vampiro, já Caraca Já sou um vampiro Para De me atacar Eu virei um lobisomem vampiro Paquetra Toma isso aqui também Se você quiser fazer parte da minha seita vampiro com lobisomem A nova igreja que eu quero fazer Vamos lá, vamos lá Olha lá O patrono tá defendendo, viu? Vocês viram, família? Eu não tô ficando louco O creepy tava vindo pra cima de mim E o patrono me defendeu O problema é que o patrono, ele não ataca Esses bichos Tipo, ele não reconsidera, tipo, vampiro e tal Como bicho ameaçador, tá ligado? Ele não considera Ele considera só os mobis mesmo do Minecraft Enfim Conseguimos virar vampiro e lobisomem Perdemos um dragão Não foi nada bom hoje Acontece nas melhores famílias Tem indício Tá difícil aí, Paquetra? Tá difícil Cheguei E aí, tudo bom? Chegou? Beleza Galera, se você viu o vídeo até agora Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal E eu vou nessa Um grande abraço a todos Beijo, não falei? Tchau E... Tchau Tchau